Este é um dos empresários que tem privilégios fiscais em Minas. Enquanto ele paga menos impostos, você paga mais. Nas suas compras, no combustível, na conta de luz. Ninguém sabe quais são as empresas privilegiadas, nem quanto deixam de pagar. Privilégios fiscais. Vamos abrir essa caixa preta. Pressione o governo de Minas a dizer quais são as empresas. Assine a petição online. Sim de Fisco MG. Sim de Fisco MG.